Olá meninos, boa tarde, tudo bem com vocês? Vamos lá, né, com mais um dia de aula? Vamos aqui ver o nosso calendário. Ainda estamos no mês de fevereiro, ó. Ontem foi 21, hoje é 22. Terça-feira, fevereiro de 2022. Então, a nossa data vai ficar como? Dia 22 de 2, né, que é o mês de fevereiro, de 2022. Vamos passar a nossa data para o quadro? O quadro, a nossa data vai ficar assim, ó. 22, 22, que é o mês de fevereiro, e o ano é 2022. 22, vamos pular em uma linha, fazer o nome completo, né? Ó, façam de vocês aí o caderninho de vocês. Fez, irmão? Agora, vamos fazer uma atividade, ó. Ligue. Que não conseguir, pede ajuda pela mãe, tá? Ó, deixa eu ver se perder aqui na letrinha de forno, que você não escreveu, né? Eu tenho cursivo no caderno de vocês. Ó, vou colocar aqui com outra cor, porque aí fica melhor pra vocês copiar no caderno. Ó, vamos lá, liga os encontros locados. Ó, aqui é pra copiar do jeito que a Tia tá escrevendo. Ó, deixa eu te dar uma baixadinha na câmera. Ó, dá pra ver, né? E aí, agora aqui na frente, vamos lá. Vocês vão vir, liga. Ó, na letrinha de forno, na letrinha de cursivo. Agora, vamos continuar a outra parte do quadro. Agora, continuando aqui, ó, no quadro, vocês vão pular uma linha depois daquela atividade. E vamos para essa atividade de agora. Vamos treinar as atividades, ó. Letra C. C. Agora, dentro da N, ó, N mais o músculo, N mais o músculo, N mais o músculo, lá por cima. Agora, a Tia vai fazer aqui o alfabeto. Vamos fazer o alfabeto? Vou lá na linha. Vamos lá? Ó. Primeiro, hoje, nós vamos fazer a letrinha de forno. Maiúsculo. A. B. C. D. E. F. G. H. I. J. K. L. M. M. O. P. Q. N. O. R. S. T. U. D. W. X. Dado. Então, vocês vão fazer aí no caderninho de vocês desse jeitinho, tá? O alfabeto. E, ó, tem gente que não está mandando leitura para a tia, não, ó. Vou começar a ligar e cobrar, ó. Fulano, cadê a leitura da tia? Tem gente que não está mandando leitura. Nem do alfabeto, nem dos encontros. E para quem está enviando, parabéns. Vamos para a atividade da folha. Vamos lá. A atividade da folha é essa daqui, a primeira de hoje, ó. O nome de vocês. A data 22 de 2 de 2022. Essa é a letrinha C. Então, vocês vão fazer o contorno com tinta a dedo. Cobrir com giz colorido. E copiar no quadro. A letra C. Agora, pinte todos os desenhos cujos nomes iniciam com a letra C. Vaca. Não começou com a letra C. Sol. Também não. Coruja. Co. Ó o som do C. Então, coruja, eu vou pintar. E os outros vocês vão falando e vão descobrir se começa com a letrinha C. Atividade de matemática hoje, ó. Vamos fazer o nome de vocês. A data 22 do 2 de 2022. Observe a sequência e complete com os números que faltam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 12, 13. Até terminar. Repita a sequência numérica no espaço abaixo. Então, vocês vão copiar. 1, 2. Vocês vão copiar este quadro aqui. Não precisa fazer os riscos. Só coloquem o número, um traço, assim, para separar, né? Para ficar bem organizado. E vocês vão copiar do 1 ao 25. Vão copiando e falando para a mamãe ouvir. Agora, meninos, essa atividade aqui, ó. O palhacinho. Nós vamos fazer ela no Google Meet, tá? Às 13 horas, a tia vai chamar vocês lá no Google Meet, ó. Para a gente fazer um ditado dos balões. Tá bom? Então, às 13 horas, não se esqueçam. Bom, meninos, essa é a nossa atividade de hoje. Fiquem com Deus. Um beijo no próximo vocês. Até daqui a pouco. Tchau.